E aí pessoal, tudo bem? Tia Dricka na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, seguinte, estamos aqui de volta com a saga Pokémon e agora nós vamos... Nós não, né? Eu, que eu tô sozinha. Mas daqui a pouquinho o Lenor também vai aparecer e ele também vai lá pegar o Pokémon lendário dele, né? Então a gente tem que voltar para lá, para a saga Pokémon, tá? Seguindo o caminhozinho de pedras aqui que a gente já fez no outro vídeo. E agora a gente vai chegar lá e vai trocar pelo nosso Vulpix que eu peguei no vídeo passado, aí vocês viram aí, né? Já tá anoitecendo, né? Vamos correr rapidinho porque a gente tem que chegar correndo lá antes dos outros participantes. Apesar de que eu acho que já deve ter gente lá. Para pegar o nosso lendário. Os lendários são aleatórios. Não quero lutar, não quero lutar. São aleatórios e aí a gente vai... Vai na sorte, né? Tomara que a gente pegue um lendário bom, né? Um lendário bonito. Cheguei. Ai, meu Deus. Aqui dá uma certa alagada de início, galera. Por causa da quantidade de coisas. É uma construção imensa, gente. Olha lá, vamos subir aqui. Ai, meu Deus. Centro Pokémon, onde que é, hein? Meu Deus. Sala de missões. Cara, tô meio perdido aqui. Olha, não carrega. Deixa carregar, galera. Deixa carregar, peraí. Vou falar com a moça aqui, ó. Moça, seja bem-vinda à saga Pokémon. Ok. Explore este prédio, pois aqui tem tudo o que você precisa. Qualquer problema, fale comigo. Ai, minha filha. Onde que é que a gente troca o lendário, garota? Eu quero saber onde. Olha, eu já me inscrevi aqui naquele dia com o Lenor. E aqui tá alagando pra caraca, mano. Pra caramba. Centro Pokémon. Gente, eu tô perdida aqui dentro. Precisa ter mais placas pra gente saber onde que é que a gente tem que ir, cara. Meu Deus do céu. Ai. Eu acho que deve ser lá em cima, né, não? Tem gente lá em cima, cara. Tem gente lá em cima. E esse carinha aqui? Cuidado. Vim aqui alertar que a segurança enlouqueceu. Sem querer, ele tomou uma poção dos meus experimentos e está violento. Não consegui controlar. Corre, pega seu lendário. Já estamos fazendo curar. Dá oi pro vídeo. E aí, Júnior. Tudo bem com você? Já pegou seu lendário com certeza, né? Bom, então vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É aqui, eu acho, hein? Reginaldo. Ô, Reginaldo. Deixa eu entrar, Reginaldo. Aqui no vídeo. Da frica, não. Da drica. Au. Ele tá doido. Ele tá me batendo. Olha só, mano. Olha só que legal. Vamos lá. Deve ser aqui, hein, trader. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que é. Kyogre. Não sei se esse é legal. Would you like to trade? Yes. Hã? Ela sumiu. Será que é normal isso? Mas enfim. Ai. Eu troquei. Troquei. O Vupix saiu dali da minha barrinha agora. E agora eu tenho o Kyogre. Sei lá se é bom, se não é. Mas enfim. Vamos sair daqui que tá muito tenso. Muito bem. E você, quem é? Aqui é a sala das insígnias. Sempre que passar nos ginásios, coloque-as aqui. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Falou. Então, galera. Vou esperar o meu amigo. Vou esperar o meu amigo aqui. Aqui fora. Nadinha Play tá aqui, ó. Olha que bonitinha. Será que ela tá fazendo? Tá apreciando a vista? Oi, Nadinha. Vou dar um. Ela vai cair na água. Bom, vou esperar aqui o meu amigo Leanor. E pra ele pegar lá o pokémonzinho dele. E depois a gente volta aí, galera. Ai, meu Deus do céu. Será que o Leanor já chegou? Tá demorando. Iniciou uma tempestade agora aqui. Meu Deus do céu. Olha, tem alguém sentado aqui embaixo. Oi. Nossa, dá pra sentar nesse banco? Ah, você tá aí, cara? Eu acabei de voltar da minha troca do meu maravilhoso lindo novo pokémon. E aí, você conseguiu pegar? Qual que você pegou? Passaram mais lindos de todos os pokémons de todos. E acabou de roubar o celular no sofá. Nossa, que graça. Mas é claro que ele tem prioridade. Meu Deus do céu. Que bichão. Eu peguei um pokémon de água, cara. Eu fiquei meio assim no começo, né? Falei, meu, o que eu faço com um pokémon de água? Hum, Kyogre. É uma baleia gigante. Kyogre, terceira temporada. Google, Digimon. Uma baleia. Uma baleia. Parece que ela vai voar, isso sim. Eu acho que tem que dar pra gente voar em cima dela. Fora da água. Eu quero muito poder voar em cima do Hulu, mas eu não sei quanto tempo a gente vai falar com ela o suficiente pra poder voar. Um dia eu vou ter o meu. Acho que não vai dar tempo, não. A gente vai ter que conseguir um. Bom, agora é esperar o dia da batalha. Fiquei sabendo que... Você é muito confiante, hein? Eu não tenho que ser o mínimo, né? Caraca. Um pouquinho. Sei não, hein? Sei não, hein? Você já sabe com quem que a gente vai batalhar? No futuro dirá. Então, fiquei sabendo que a gente vai batalhar com a Nanda e com a Cacildes, hein? A gente já tem um bom time. A gente tem um passarinho de fogo e um passarinho de água. Nada ganha da gente. Seja o que Deus quiser, né? Bom, então é isso. Bom, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. O Leonor já chegou, já pegou o pokémonzinho lendário dele. E a gente já vai se preparar aí pra batalha. Agora, aguardem aí os próximos vídeos aí que vai ser tenso. Será que a gente ganha? Será que a gente ganha? A gente perdeu no final. A gente ganha um palácio lindo e maravilhoso. No final a gente ganha. É isso aí. Então tá, então. Um super beijo, Leonor. Até o dia da batalha. Tchau, tchau.